Aí, rapaz, daqui a pouco, aí ela passou assim pra baixar a canoa, ele tá nessa canoa aqui, ó. Passou pra baixar a canoa, aí foi remando pra fora, agarro, um peixe-ganha, um concação, cara. Preto. Paralhe-me junto, né? Não, pintado igual a raia também. Eu acho que lá, aí eu olhei assim, parece que eu tava remando desse lado aqui, parece que tava acompanhando eu do outro lado, assim, cara. Aí eu parei assim, ele passou pra frente assim, deu uma volta assim e foi assim pra lá. Parecia um aniquim, um aniquim do tamanho sem remo, aquilo mesmo. Aí, ó. Andando assim, foi assim pra lá, tinha muita manjuva ali do lado. Ah, puta, eu amanheci na hora, cara. Se sumir alguém aí na praia, pode procurar aquela selva. Esse bicho agora é bom pra feixe, tem que pra dar encosta. Ah, tá esquentando, mas não importa. Você tá gravando isso aqui? Tô gravando as histórias do pescador danseado. Não, é grandão, eu fiquei com medo. Mas aí, você voa aqui, tu lê. Mas aí, o que que você fez? Não, eu ia ir longe, eu ia me arremar naquilo, agarro, deixando a trave assim, acompanhando eu assim, eu desse lado aqui, acompanhando assim do lado. Eu vou aqui. Mas não pôs a galha pra fora, nada? A boiada é uma d'água, eu só via a galha com um boto, tá? A d'água, olha aquela galha assim, as duas galhas do rabo e das costas, né, boiada. Que tadinho, cara. Aí eu olhei, falei, caraca, o tamanho que tá aí. Mas você remou mais quietinho ou continuou? Não, aí eu parei de deixar a canoa aí. Porque o remo é vermelho, rapaz, o remo é vermelho. Aí ele, tudo quanto é sangue, ele ataca. Aí eu esperei, aí ele passou assim por mim, assim, deu a volta assim e foi pra lá. Você não viu, ele deu a volta por detrás, ele tava seguindo você por detrás, ele não reparou. Não, aí depois que eu cheguei na rede, eu falei, agora tem curvina, eu dou curvina pra ele e resolveu, né. Umas quatro curvinas dele. Igual com o Benito e o contato do Duardinho. Falou, pescador. Falou, quer peixe de beber, ô, lagarro? Obrigado, obrigado. Obrigado. Boas vendas aí. Cadê o vovô, não veio, papai?